Em paz, só em pesada, derrota o pobre da povo não dormia mais O italiano roncava, nem guia o gás de alguns capitais Quero ver este mineiro voltar, que a pé é pra Minas Gerais Voltar de a pé pro mineiro, diria-seio pros seus parentes Afelou pro advogado, falei pro juiz pra ter dó da gente Diga que nós temos o pobre, que meus filhinhos vivem doente Um parmo de terra, mas pai, o italiano é indiferente Se o juiz me ajuda a ganhar, lhe dou uma leitoa de presente Retrocou advogado, senhor não sabe o que está falando Não caia nessa baseira, senhor, mas vamos entrar pro campo Este juiz é uma fera, acabou por sério e deputando Paulista da velha guarda